Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos, Alexandre Leipzig, aqui para vocês mais um vídeo de build Monster Hunter World Iceborne, uma build de Heavy Ball Gun, no caso Fuzil Arco Pesado, de Endgame, para você que já passou ali pelo Brachidius Colérico, tá? E está num momento do jogo ali pré-Fatales, tá bom? É uma build bem interessante, que ela mixa bem status e pegajosa. Espero que você goste do vídeo, se você puder dar uma força lá no nosso Instagram e no Twitter, Laps Hunter, eu posto bastante conteúdo do Monster Hunter por lá também, tá? Um conteúdo menor, mais adequado para essas redes sociais, e eu faço lives na Twitch, é só procurar por LapsTV, se você quiser acompanhar. Todos os recados então, bora para o vídeo. Começando pelos equipamentos, estamos usando a Mata-Fera do Demon Lorde, usando aqui o capacete, elmo de Nargaculga, peitoral de Brachidius Beta, braçadeiras de Brachidius Alpha, fraudão do Nargaculga Beta, e grevas de Nargaculga Alpha, e o amuleto despertar, tá? Isso aqui dá para você maximizar, colocar ele no máximo, o meu aqui ainda não estava maximizado, o que me fez ter que gastar um adorno a mais, tá? Mas, tente maximizar o seu aí, colocar no nível 3, tá bom? Agora vamos para as skills ativas. Bom, como vocês estão vendo aqui do nosso equipamento, basicamente a gente está com 4 supressores de recuo e mais alcance próximo, e se mais alcance próximo, você pode colocar também o escudo ali para te proteger, tá? Fica ao critério, dependendo da batalha, se você está jogando multiplayer ou não, quando você está jogando solo, né? Você vai precisar mais do escudo para tancar alguns golpes dos monstros que você tiver dificuldade de desviar, tá bom? E 15% de afinidade, essa build não foca em afinidade, então tá tranquilo, 495 de ataque, e as skills ativas são agitador nível 7, reforço de ataque nível 5, mais munição e elemento nível 3, desempenho máximo nível 3, artilharia nível 3, atordoante nível 2, tempo de esquiva nível 2, disparos perfurantes ali a gente não vai usar, extensor de esquiva nível 1 e surto de vigor nível 1, mas o que importa mesmo é do atordoante ali para cima, tá? Essas são as skills essenciais da nossa build. A gente usa 3 partes do Nargakuga para ativar ali o fio navalha barra tiro extra real, tá? Com essa skill, os tiros de fuzil arco podem não gastar munição barra revestimento, que aí no caso é do arco, né? Quando ele economiza ali a munição, a gente está na vantagem, a gente ganha um tiro extra, né? O que é muito bom, que nos poupa ali munição, nos poupa itens que você tem que ficar construindo mais munição durante a batalha, essencial, ok? Vontade de braquídeos aqui, nível 2 aumenta o nível máximo da habilidade agitador para a gente conseguir colocar ali no nível 7. O agitador no máximo, ele vai nos conceder mais 28 de ataque e afinidade em 20%. Aqui o principal que a gente quer mesmo é o ataque, já que a nossa build não é focada em afinidade, tá? Ela é focada em artilharia, que é o dano da pegajosa e a pegajosa, ela vai tirar o mesmo dano independente da parte do corpo que você acertar, ok? Isso aí é parte da artilharia, funciona assim na charge blade também, funciona assim na gun lens também, armas que usam artilharia, tá bom? Reforço de ataque aqui para maximizar ainda mais o nosso dano. Então a gente ganha mais 15 no nível 5. Se você conseguir colocar ainda mais, dependendo dos adornos que você tem aí, você tenta colocar ainda mais ataque. Mais munição e elemento, essencial também, tá? Ele aumenta a capacidade do fuzil arco, então ele aumenta a quantidade de munição que a gente pode usar antes de precisar fazer uma recarga, ok? Então é essencial também para fuzil arco leve, fuzil arco pesado, a gente colocou aqui no nível máximo. Desempenho ao máximo nível 3, né? Aumenta o ataque quando sua barra de vida estiver cheia, concede mais 20 de ataque. Artilharia nível 3, aumenta o poder de cada ataque em 30%, no caso cada pegajosa nossa que a gente dá o tiro lá, aumenta em 30% o poder da pegajosa. O atordoante para aumentar a chance da gente nocautear o bicho com as pegajosas, tá? Vocês estão vendo o vídeo de fundo aí, vocês vão ver o bicho, os monstros caindo com bastante frequência quando você vai jogando pegajosa na cabeça dele, tá bom? E aqui o tempo de esquiva, vocês vão ver que vem extra aí com os adornos nível 4, e as demais skills aqui não interessam, né? O disparo perfurante, surto de vigor, extensor de esquiva também veio com uma joia nível 4 que eu coloquei, ele acaba ajudando um pouquinho no rolamento ali, né? Estende um pouquinho a nossa esquiva, ajuda já que o fuzil arco pesado é bem pesado literalmente e a esquiva ajuda um pouco, tá bom? Então essas são as skills, agora eu vou mostrar os adornos. Basicamente a gente tem aqui dois adornos de reforço de ataque no capacete, um adorno de agitador, tá? Pra ganhar dois níveis de agitador, mais um adorno de agitador nível 2, reforço de ataque nível 1, duas joias atordoantes nível 2, aqui nos braceletes, mais munição elemento e o extensor de esquiva, isso aí vai da que você tem aí, né? Você pode ter a mais munição elemento combinado com alguma outra coisa, você pode maximizar o amuleto de despertar ali também, aí fica aqui um espaço pra você de repente aumentar ataque, por exemplo, e maximizar o atordo de ataque, reforço de ataque aqui nas grevas de Nargacuga mais dois níveis, tá? Basicamente essa é a build e aí você pode fazer o aumento da arma pra mais ataque e regeneração de vida pra te dar uma ajuda aí também, beleza pessoal? Com isso a gente encerra aqui o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de deixar a sua avaliação que é importante, mais um comentário aí também, se você tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, se tiver alguma sugestão de build, deixa aí no campo dos comentários também, não esquece de deixar a sua avaliação, ajuda muito e se você gosta do conteúdo aqui do canal, gostaria de continuar vendo, né? Conteúdo de Monster Hunter, considere apoiar o nosso trabalho, tem um botãozinho aí pra se tornar membro do YouTube, tá? É bem acessível, vocês vão olhar lá, tá? Isso ajuda demais, é bem motivador e a gente vai construindo uma comunidade juntos, tá? Então, eu conto muito com o apoio de vocês e se você quiser ajudar também, eu sempre deixo alguns links da Amazon, sempre que for comprar qualquer produto na Amazon, vem aqui no canal, acessa a Amazon por um dos links, qualquer produto que você comprar lá, depois de acessar por um dos links aqui do canal, automaticamente você me ajuda, eles sabem que vocês foram indicados por mim, tá certo? Então, pessoal, é isso, lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist Builds de Iceborne, sempre deixo várias playlists aí na descrição do vídeo também, dá uma olhadinha, ou vai lá no campo de playlists do canal que você encontra, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí